Fala galera! 5 benefícios de ter um pet em casa, você faz só 5? Gente, tem muito mais! Mas enfim, vamos lá! Gente, o pet literalmente faz você vibrar na alegria, é sério! Aí, muita gente que tem processos de depressão, processos que não estão conseguindo manifestar as coisas, conquistar as coisas, é recomendado que a pessoa adote um cachorro, lógico, com responsabilidade, né? Por quê? Porque aquele cachorro vai fazê-la se sentir amada, vai fazer uma besteira, tu vai rir do cachorro, ele faz você vibrar na alegria. E com isso, mas mãe, você resolve problemas financeiros. É aquilo que eu gosto de dizer, meu povo! Você vai conhecer esse cara sou eu e não é o rei Roberto Carlos, é o rei pet que tem aí na sua casa. Porque, gente, amorosidade, fidelidade, o pet que tá sempre ali, entendeu? Fiel, alegre, amoroso, te ama, mesmo sendo todo cagado. Porque a gente que é humano, a gente tem que ter essa noção que a gente é meio cagada. Faz uma porção de merda. Gente, fazendo merda ou não, o pet tá ali te amando. Entendeu? Ele é ótimo! É ótimo pra ultima também, né? Porque a gente, às vezes, nesse sentido, focou do cavalo bandido, o pet tá na mão da gente e a gente já fala, pô, eu sou foda, eu sou uma pessoa diferenciada. Na verdade, tudo é nada, mas o pet feitou, acreditou, gerou uma autoestima, gente. Olha que maravilha! Gente, você passa a teia com o pet hábitos mais saudáveis, né? Muita gente aí é muito sedentária, né? Então, ter que levar um pet na pracinha, já força essa pessoa a fazer um exercício físico, a conhecer outras pessoas, né? E isso ajuda também na sua vida social. Mais uma coisa aí, né? Na comunicação. Porque, gente, você vai começar a falar com pessoas por causa do seu pet. Entendeu? Então, assim, se você é renegado, rejeitado, tem muitos amigos, tu vai fazer amigo por conta do pet. Primeiro que, normalmente, é fofo, né? Então, o povo já para. Mesmo que ele não tenha cachorro, já para que é pra fazer aquela... Que coisa linda! Porque a gente, a gente com a humana, não consegue, né? Ter aquela estrutura quando vê um pet. Que coisa linda, gente! Aí, a pessoa faz isso. Quando é outro, entendeu? Que é dono de pet. É um inferno. Porque tem a resenha, né? Tem as resenhas, tanto em parcão, o pessoal faz festas literais. Mas nem isso, mas tem aquela resenha. Eu quero mostrar fotos do meu pet no celular. Toma! Eu também! O que você faz com o seu pet? Aí, troca de figurinha, né? Qual é a melhor marca de ração? Vocês ficam amigos de infância rápido! Você compra roupinha aonde? Vai em que pet shop? É aquele inferno, gente! É ótimo pra fazer amizade, gente! Tá com a vida social cagada? Tenha um pet que é sucesso! Uma característica que todos os animais têm, gente, de trabalhar o ser humano, trabalhar a casa, o ambiente que ele vive. Então, você vai ter aí um suporte espiritual, né? Realmente são anjos, né? De quatro patas, né? Quando Deus bota aí um bichinho na sua vida, ele fala assim, ó... Colônia, ele tá precisando de um tratamento espiritual. Vou botar esse pet que é pra dar uma ajuda. Então, ele vai tratar energeticamente a sua casa, te tratar energeticamente, tratar o seu emocional, Entende? Por isso, né? Que eu sempre friso aqui com as técnicas que a gente tem que tratar a gente primeiro. Por quê? Porque a gente é cagada e a cagada vai pro pet. Por a gente amar o pet, a gente também quer o melhor pra ele. Quer ajudar esse pet a ter esse trabalho, né? Que é a missão espiritual dele. Também não dá pra renegar. É a missão espiritual dele. Ele evolui dessa forma. Entendeu? Aí ele tem uma missão muito mais prazerosa, né? Ele conseguir fazer essa missão não só limpando o craca, pegando doença do dono, Mas fazer isso dentro de uma amorosidade. Então, isso pode ser trabalhado. É muito legal. Ele faz você elevar espiritualmente. Ele se eleva espiritualmente, gente. É só amor. É só benefício de animal, gente. Eu acho que eu já falei mais de cima. Nem sei quantas eu falei aqui, mas enfim. É só sucesso. Lembrando que se for adotar, sempre com responsabilidade, né? Sabe das demandas primeiro. Vê se o pacote é pra você agora. Se for pra você, meu amor, agarra. Chama de meu nebo. E dá muito beijo. Muito abraço. É só felicidade. Beijinho a todos e até o próximo vídeo.